Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 21 de novembro. O presidente Michel Temer chega daqui a pouco a Santiago, no Chile, onde faz uma visita de chefes de Estado ao presidente Sebastián Pinheira. Vamos então ao vivo à capital chilena falar com o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, boa tarde pra você. Oi, Renata, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, Renata, o presidente Michel Temer acabou de pousar no aeroporto internacional aqui de Santiago. De lá ele vem direto aqui pra esta praça, é a Praça de La Cidadania, que fica no centro da capital chilena. Aqui ele vai, acompanhado de ministros brasileiros e de autoridades chilenas, ele vai prestar uma homenagem aqui a um dos heróis da independência do Chile. Bom, logo depois vai ser uma cerimônia muito rápida aqui, logo depois ele segue pro Palácio La Moneda, que é a sede do governo chileno e fica aqui em frente. Ele vai ser recebido pelo presidente Sebastián Pinheira. Os dois mandatários terão uma reunião e mais tarde os dois países assinam um acordo de livre comércio em áreas não tributárias. Os detalhes da assinatura desse acordo vamos acompanhar agora na reportagem. As tarifas do comércio entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014, depois que entrou em vigor um tratado com o Mercosul. Agora os dois países querem ampliar as relações em setores que não envolvem taxas de importação e exportação. O novo acordo que será assinado pelos presidentes Michel Temer e Sebastián Pinheira aqui no Palácio La Moneda, sede do governo chileno, é um complemento do tratado com o Mercosul e vai reunir áreas como serviços, comércio eletrônico, telecomunicações e propriedades intelectuais. É um acordo que abrange mais áreas do que o acordo atual. Ele facilita o comércio, ele estabelece padrões que ajudam os países a comerciarem mais e melhor. O documento vai tratar também das relações no setor de turismo. Quando os brasileiros vêm ao Chile e fazem ligação ou usam a internet no celular, pagam uma taxa, é o chamado Homing Internacional. O mesmo ocorre quando os chilenos vão ao Brasil. Com a assinatura do acordo, essas taxas serão eliminadas. A ideia é que também sejam incorporados no texto tratados anteriores. A gente também procurou incorporar a esse marco acordos que nós assinamos recentemente com o Chile, o de compras públicas, que foi assinado agora em abril durante a visita do presidente Pinheira, em um acordo também de investimentos em instituições financeiras e um outro acordo um pouco mais antigo de cooperação e facilitação de investimentos. A ideia é ter reunido em um único instrumento todo o marco não tarifário que regula as relações do Brasil e do Chile. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 8 bilhões e meio de dólares, aumento de 22% em relação ao ano anterior. Os maiores investimentos externos chilenos no mundo estão em território brasileiro. Já são mais de 31 bilhões de dólares. É um comércio bastante diversificado. Ele abrange tanto matérias-primas, por exemplo, o petróleo, que o Brasil vende para o Chile, o cobre, que o Brasil compra do Chile, mas também outros produtos que não tem em um país ou no outro. Por exemplo, o salmão, que vai para o Brasil, em geral, é um salmão chileno. Fruta, vinhos, que são consumidos no Brasil, muitos vêm daqui do Chile. E do Brasil também tem produtos, por exemplo, a carne consumida aqui no Chile, grande parte dela vem do Brasil. E também, no caso aí, veículos, automotores, tratores que vêm do Brasil. Atenção, Leite. E hoje o presidente Michel Temer publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo falando desse acordo. E mais cedo, o presidente comentou sobre o assunto no Twitter. Segundo o presidente Michel Temer, trata-se do mais amplo acordo sobre questões regulatórias já firmado pelo Brasil. Renata, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, a TVNBR vai transmitir ao vivo a declaração dos dois presidentes, direto do Chile, prevista para as duas da tarde, hora de Brasília. Todas as informações sobre a viagem do presidente Michel Temer você acompanha aqui ao longo da nossa programação. E aqui no Brasil, cerca de 50 personalidades e entidades receberam hoje o Prêmio Direitos Humanos 2018. A homenagem é uma ação do Ministério dos Direitos Humanos e busca reconhecer e valorizar as práticas em direitos humanos que são realizadas no Brasil e no mundo. Entre os premiados estão o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Doge, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e o Fundo de População das Nações Unidas. Durante a solenidade, o ministro dos Direitos Humanos ressaltou a importância do prêmio para uma sociedade mais justa. A ideia do prêmio de direitos humanos é que, diferente de outros, aqui não há gradação de prêmios. Todos recebem a mesma singela homenagem. Sejam autoridades do mais alto grau da República, sejam pessoas da sociedade civil, porque o objetivo é que aqueles que dedicaram a sua vida, que às vezes perderam a vida, que dedicaram suas atividades para a promoção e defesa dos direitos humanos sejam reconhecidos. O prêmio Direitos Humanos é entregue desde 1995 e, nesse ano, também comemora os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. O presidente da República, em exercício, Rodrigo Maia, participou dessa solenidade e afirmou a necessidade de todos os poderes trabalharem juntos para um país melhor. Nós temos muitos desafios. A gente sabe que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos na Constituição, avançou muito, que programas foram criados, mas nós sabemos que o Brasil ainda vive com muita desigualdade, com muita intolerância e a gente precisa que todos os poderes em conjunto com a sociedade trabalhem cada vez mais unidos para que a gente possa, de fato, ter um país que seja igual e que os direitos de todos os brasileiros sejam mesmo. Durante a premiação, foi assinada uma carta aberta das empresas pelos direitos humanos e também foi lançada a revista científica de direitos humanos. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou hoje por volta das 8h30 da manhã em Brasília, perdão, no gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele participou de encontros com os embaixadores do Líbano, da Rússia e de Portugal. Agora ele está reunido com ministros. Mais cedo, o ministro responsável pela transição, Onyx Lomrezoni, esteve em uma reunião no apartamento da futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ele disse que ela está se inteirando sobre a situação do agronegócio brasileiro. O ministro também disse que nessa reunião de hoje, os escolhidos para assumir os ministérios devem apresentar para o presidente eleito e outros membros da equipe um plano de trabalho e tem que se mostrar inteirados sobre os planos de governo. Vamos ouvir. Os ministros têm que estar no momento da final de novembro. Para quê? Para que as equipes possam estar com os projetos, planos, porque o que é a transição? A gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, o que ocorre? Tem programas, projetos, concessões, licitações que estão em processamento, em andamento, que vão, literalmente, cair no colo do governo Bolsonaro. Como é que a gente faz? Para que lado a gente direciona? Isso, os futuros ministros têm que ter isso claro como medidas de que o governo vai fazer e poder explicar para a sociedade. O Nix disse que ainda não há um número de ministérios definidos, mas que a intenção do presidente eleito, Bolsonaro, é compor uma equipe mais enxuta. Hoje, mais cedo, também esteve no Centro Cultural Banco do Brasil, o ministro do STF, Luiz Fux. E hoje, pela manhã, o presidente eleito informou que a Advocacia-Geral da União será liderada pelo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado com ampla vivência e experiência no setor. Começam hoje as inscrições para o novo edital do programa Mais Médicos. Basta acessar maismedicos.gov.br. São mais de 8.500 vagas. O prazo de inscrição vai até o dia 25 de novembro. Podem concorrer médicos brasileiros com o CRM brasileiro ou com o diploma revalidado no país. O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. A medida emergencial do Ministério da Saúde, com a saída dos médicos cubanos, deve atender 2.800 municípios e também 34 distritos indígenas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri